Deu medo Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode mover Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Pode o tempo parar Pode o tempo parar Tudo acontecer E eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor por você Meu amor por você Por você Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu não vou te perder Como se eu não for Eu não vou te perder Eu não vou te perder